E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Aham, eu tô chegando devagar. Tu tá ligado que eu mando minha prosa? Eu mando a rima pra te matar aí independente que eu tô nervosa. E eu continuo. Você tá ligado que aqui é a fera? Com você eu não tô brincando porque eu sei que tu é bravo, então eu tô jogando a fera. Aham, você tá jogando a fera. Vim fazer aqui uma boa de improvisação. Você falou que é a fera da fera que vira a bela da bela. Você toma bala, eu tô falando, sou um bolão. Aê, você entendeu? Tudo interpretação, modo interpretativo. Na que eu vim fazer minha pante, como se fosse uma avalanche, como se fosse uma alasca. Ela é a nevasca que não te arrasta. Brenos é o carrasco, vou fazendo isso. Sabe, eu não sou fraco. Os menores frascos, tenho os menores perfumes, mas esse perfume já foi. E hoje eu tô quebrando o frasco. Você tá quebrando o frasco, agora você tá de azul. Eu sou o Tio Antio. Dá licença que agora eu vou te mandando porque você tá até desenrolando. Ele falou de nevasca. Só que agora eu vou mandando e eu não tô errada. Você quer nevasca? Pra você esfriou. Prazer, sou a rainha gelada. Você é a rainha gelada. Eu já entendi, mas calma que eu sou MC. Na verdade eu sou gelado. O filme é dos incríveis. Tô fazendo improvisada, então fica fria aí. Você já entendeu a maneira que eu vim fazendo? Desenvolvendo, sabe que aqui você pagou de Zé. Ou ao quadrado, já que não tem um poder, é só Zezé. Tá, você falou de frio. Só que agora eu volto e encaixo de novo. Chega, eu cansei de frio. Eu tô com calor. E nessa batalha eu tô botando fogo. Presta atenção no que eu tô te falando. Porque aqui na tua frente eu tô mandando. Eu boto o frio, eu boto o calor. Se você tiver com calor, eu te dou o ventilador. Manda o ventilador. Minha rima com o vento não vai embora. Na verdade o vento traz tudo aquilo que eu já deixei passar. Tudo aquilo, mano, que era de dentro pra fora. Então antes de você falar que vai botar fogo. Nessa teoria que você se engana. Você não bota fogo agora que eu já dialogo. Tá tentando botar fogo no próprio tocha humana. Tocha humana, com certeza. Porque agora eu vou falando. Isso é uma batalha de rima. Se é pra botar fogo, então eu tô dentro e tô queimando. Você tá ligado que eu tô falando. E esse meu flow pra ti eu entrego. Você tá ligado que eu não abaixo a cabeça. E se for pra entrar na batalha, mano, eu não nego. Que flow que você tá entregando. Você não entregou. Calma que eu rimo agora aqui. Como é que eu pute? Você é tão rude. Quer ter uma entrega de flow, então pede ele no iFood. Você entendeu que eu prendo esclodicamente do MC. Vou fazendo tudo isso daqui de style free. E é isso mesmo, satisfação. Você é foda, MC. Eu prefiro você mudo. Não me faço de surdo. Eu rimo no Detroit a Coupe Ludus. Quando tá ligado que imagina é um absurdo. Faço cachorro latir até Beethoven surdo. Eu fico quieto. Me prefere mudo. Pois com voz, eu te ponho medo. Aí, você é um idiota. Eu te ponho medo. Não sou mudo e você espanta a moda. Eu não sinto medo. Eu te ponho no gueto. A minha voz e voz. Liberdade é o gueto. Tu não tá ligado. Como eu uso a voz. Pra que haja paz. E pra nós um dia após. Mas o gueto você não fala. Ou seja, você não faz por gueto. Você só faz por gata. Aí. Camarada. Realmente, a cota tua manga é sem carta. Com gueto com a gata. Dinheiro na lata, meu mano. No gelo, no traje de gala. Você não tá ligado. Quero que tu me acompanhe. E tua derrota eu vou brindar com champanhe. Um traje de gala, então não pode. Errou o trajeto por causa do seu gole. Aí fica tranquilo, na moral. Prematuro, teu traje de gala se arrumou no escuro. Não, não. Eu tô na linha. Eu canto de galos. Eu tenho pena das galinhas. Tu tá ligado? Que eu tô na rinha. Você nunca ganha briga. Se a briga for a minha. Realmente, vai perder por te pôr suco. Vai crescer na vida, para de sentir pena de tu. Aí. Que coisa maluca. Galinha. Tu me viu e hoje deu fuga. Pena de tu? Pena de mim. Pena de pavão? Pena de Zé Povinho. Aí. Eu estou fim. Ou seja, é o começo do seu fim. Pena de pavão. Doa no ranking. Meu amigo, é isso que eu tô fazendo. Porque eu faço freestyle. Você não tá vendo? Eu tô exercendo. Hoje eu vim pra matar. E vai ser 4 MC por perímetro. Tu pode vir prepotência e bazuca. Eu tô te matando com a 9 milímetro. Não, não. Mas eu tô afoito. Você pede biscoito. Mano, você põe a dica sete. Passeia do 17 sem postar 38. Aí. Você quer referência? E vai perder pra mim. É por isso que pra ganhar batalha, Chamei a se meter o pé de um padrinho. Você fica a ver navio. Eu rio e me causo arrepio. Você quer bater no MC de cacetete? Pra mim, tu é o plano que tá pagando do teu tio. Eu faço freestyle na disciplina. Não é cacetete, mas rimo pra cacete. Você é tete-a-tete? Tu vai apoiar com rima. Vai apoiar com rima e não é cacetete? Eu falei que vão te bater, não que eu bati. Na verdade, eu vou te explicar. Não sei que é me fojar, mas eu sou MC. Você quer falar de cacetete? Vai pro cacete, mas eu te bato no catete. Eu tô igual o Felipe Reti. Te matando mano, você não dá de skate. Você tá igual o Felipe Reti? Só que você rimar não tá sozinho. Você é fraco contra mim. Você não compete. Esqueceu de tomar teu melzinho. Sinceramente... Você falou que eu tô te forjando? Sinceramente, você marca a bobeira. Eu não forjo igual o PM. Eu forjo igual o Ferreiro. Mas nunca que eu vou rimar mais que o Ferreiro. Pode crer. Até porque o Ferreiro é de terno. Na verdade, eu sou jogador de voz aí. E comparando, ele jogava de terno. Mais suave. Caralho, esqueci a porra da rima. É por isso, mano, que eu elevo o clima. Caralho, esqueci a rima. Fake! Fake! O! Sama! É o quê? Sou pra quem tem surto. Eu também queria ser igual Jesus. Só que isso daí foi no meu passado. Porque pra rima eu tenho minha ira. É por isso que eu já tô fazendo um pecado. Você não entendeu que o Ferreiro sem ideia. Deixa que agora você vai pra cadeia. Sua rima é feia, queria ser Jesus. Só que é minha carne que serve lá na Santa Ceia. É, sua carne sabe que agora eu entendo esse dilema. Eu também queria ser igual Jesus. Me identifico muito mais com Maria Madalena. Pode ser que tem alguma fita. Deus não faz milagre, mas se ele fala eu ouço. Até porque perdoar o meu próprio pecado já é milagroso. É, só que eu não tô leitado. Por isso, mano, que eu faço a rima. Na verdade, eu prefiro o Davi. Porque eu tô matando o gigante por dia. Ei! Você não entendeu? Essa aqui é a parada. Pego minha curva aqui. Você não usa a pé para que hoje só vai a pedrada. É! Vai pedrada, mas é minha. A pedra é o microfone. Eu também mato um leão por dia. Mas ele sempre tem a face de um homem. Isso que você não entende. Pra mim isso é diferente. Eu não mato um leão por dia. Mas o poliseu, você morre. Aí o leão tá na frente. É, eu falei a minha parada. Desculpa, você não fez improvisada. Falou que sua pedra é o microfone. Desculpa, amiga. Você vê desarmada. Ei! Então por que é nóis? Deixa que agora não é inox. Irmo, meu mano, eu sou feroz. A espada que eu uso sempre é minha voz. É, é a sua gargóis. Mas agora Sofia te espanca. Eu não vim desarmada. Porque a minha maior arma é aquela que tem na garganta. Só que esse nó eu já desarmei. E esse cara aqui eu já matei. Por isso você tem que entender. Bastou eu falar, não falei. Eu só me escurrei. Aqui o meu aluno é sigilo. Até porque sabe que eu não sou amigo. Na verdade minha bala é minha mente. E a minha voz eu só uso como gratilho. Ei! Acho que você não entendeu. Até porque mano aqui não é doido. Se você fosse o Xavier e tentasse ler você ia acabar louco. Não, eu não sou o Xavier. Não sou o Charlie Xavier. Também não sou aquele que fala com o espírito. Até porque eu prefiro falar com a minha plateia quando eu tô usando o meu eu lírico. Mas tá tranquilo. Se você quiser eu chego aqui e te deixo em estado crítico. Posso te matar na minha voz. Mas eu prefiro com a minha bala acabar com o feed. Enfrentando o MC, o MT, no Coliseu. Então no Coliseu, eu sou o Tiny Tiger. Que vem fazer a punchline que é foda. Fazer você correr feito um runner. Na verdade eu não sou Timitana, não tô te imitando. Faço isso mano e eu tô mitando. Vou fazendo yo, vou te amassando. Se se engana, tipo Rambo botando a bandana. Mano e te matando, amassando. Faço a rima, eu sou insano. Em cena, faço isso é sem problema. Pra você ver que a minha construção é um dilema. Por isso que eu mato esse MC que é profano. Pro plano, pro pleno, pro bre. Você perde, vai entender que eu faço. Você é irreduzível. Não me toque que eu sou intangível. Fistar de cebolinha, eu tenho um plano infalível. Você tem um plano na missão. O teu plano é infalível. Eu tô MC irredutível. Eu tô mais com a Mônica te acertando com o meu sanção. Então sinceramente, você tá perdendo a linha. Porque se a rima é um tiro, eu tenho muita munição. E tô com um plano mais infalível do que o franjinha. Pois eu sou inteligente. Eu tenho muita barra no pente. Só que você é fraco, você é muito ruim. Eu não vi você fazer repente. Você falou que você tem a construção. Deus me deu uma missão. Porque eu vim aqui pra te amassar. Você tá falando com o próprio Oscar Niemeyer. Que faz construção de rima mais em pé do que o Neymar. Contraditório você fala isso. Mas tá tranquilo, porque eu venho rimando. E eu faço seu velório. Esse é meu compromisso. Você é o Sansão lá da turma da Mônica. Só que fala que rima se assimila. Você é o Sansão lá da turma da Mônica. Se é o Sansão, então vou te dar uma peluça da Dalila. Você pode me dar uma peluça da Dalila, tira o cerebelo. Porque infelizmente no Rio de Janeiro, a Dalila que vacila acaba perdendo cabelo. Nossa. Por isso que eu faço o freestyle, como eu falei pro mineiro. Vou matar um MC por perímetro. E a minha punchline tá na régua. E eu nem tô falando de cabelo. E sim desse centímetro. É. E sim desse centímetro. Só que eu já calculei, mano. Eu sou insano. Rap é uma questão de corrida, só que eu não calculo dentro do meu velocímetro. Vai entender que eu faço. Esse é o sentido. Que maquia é boa de você. Brenos nada espera. Você é um mineiro. Só que você tá minerando. Que punch que não minera. Que punch que não minera. Sinceramente, mano, no colisome tem pera. Esse trocadilho é muito poçado do mineiro. Ele não foi maneiro. Brenos, por favor, maneira. Tá vendo só? Eu respondi pro que você falou. E você fez a cara de que não gostou. Te dei um tapa aí com o rigorzinho camelô. Igualzinho camelô, você correu. Só que calma, porque aqui eu já tô esperto do camelô. Passou na ampulheta, virou camelô com acento. Não tá no deserto. Entendeu? Que eu faço um negócio completo. Vou fazendo isso daqui. Você é poser, é buzzer. Breno's winner. Você veio do camelô, então camelôzer. Mas eu tô de deserto, Igor. Por isso que eu te causo arrepio. Você falou de deserto, você não é o Saara. Mas tua mente até parece, porque tá cheia de espaço vazio. Então, sinceramente, mano, eu faço freestyle. Eu tô honrando a chaminé. Esse é um deserto, você perde aqui de perto. Porque eu uso pro dilúvio de Noé. Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. E deixa nos comentários top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ativa o sininho. Se inscreva no canal, rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.